Se você é fã de documentário, não pode perder o Cine Sesc desta quarta-feira. Caverna dos Sonhos Esquecidos revela um mundo até então completamente desconhecido e uma volta ao passado. Ao partirem para uma expedição, em 1994, os pesquisadores não imaginavam que iriam descobrir no interior de uma caverna no sul da França, cerca de 400 pinturas rupestres, desenhos pré-históricos intocados datados de 32 mil anos. Além dos pesquisadores, o único que teve acesso à caverna foi o diretor alemão Werner Herzog, que produziu o documentário. O filme é de 2010 e tem 90 minutos de duração. A Caverna dos Sonhos Esquecidos vai ser exibido pelo Cine Sesc no dia 16 de agosto, quarta-feira, às 12h30 e às 19h, no Espaço de Cinema e Vídeo da FURB, na Biblioteca Universitária, Campo Zoom. Música Música Música